Música Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, Pequenador da TV Campus. Está começando ele, o Quebrando a Pauta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre energia no Brasil. E para falar de energia no Brasil, a gente trouxe dois craques do FSM no assunto. O Maurício Esperandio, 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 a pronúncia, como eu falei, eu já me confundi. Que é o professor da Engenharia Elétrica, o professor Félix Farré também é da Engenharia Elétrica. E os dois fazem parte do CESP, que eu prometi para eles que haveria uma grave possibilidade de não lembrar o que a CESP significava. E ela aconteceu, eu sou um cara de palavra. O que é CESP, professor? É o Centro de Estudos em Energia e Sistemas de Potência. Centro de Estudos de Energia e Sistemas de Potência. Então, os dois professores fazem parte deste grupo de estudos. Professores, vamos começar já dando um panorama geral. Nos anos 90, nós tivemos graves crises de abastecimento energético. Os famosos apagões nos grandes centros urbanos brasileiros. Quem cresceu ali, teve sua juventude nos anos 2000, pegou a era Lula, meio que não sabe o que significa o medo constante do apagão. Com a virada para o governo Dilma, nós tivemos alguns apagões nas cidades brasileiras que se agravaram agora nesse segundo mandato. Nós estamos nos encaminhando para uma crise energética e, se sim, por quê? Bom, primeiro eu gostaria de diferenciar o apagão do racionamento. O que nós sofremos ali no ano 2001 foi um racionamento de energia. Não tinha de onde tirar a energia. Os reservatórios estavam com sua capacidade mínima e não tinha como produzir, porque a gente não tinha termoelétrica suficiente. Então, isso é um racionamento. Eu não tenho de onde tirar e eu tenho que racionar. Eu tenho que poupar energia. Não tem como produzir ela. E o apagão, o blackout do inglês, é um problema elétrico, um problema de estabilidade entre máquinas. As máquinas não conseguem manter o sincronismo. Mas é transitório. Se desliga e se reestabelece o sistema lentamente para funcionar em sincronismo de novo. Então, tem, às vezes acontece essa confusão. Tudo é chamado de apagão. Mas uma coisa é racionamento, é não ter de onde tirar a energia, que é de longo prazo. E outro problema é o blackout, o apagão elétrico. Então, a gente desliga para voltar o sistema sincronizado. Essa é uma diferença. E existe a possibilidade de uma crise energética no Brasil, professor Félix? Sem dúvida que existe. O primeiro apagão, aquele que houve lá na década de 90, por aí, ele se devia essencialmente a um problema que tenha acontecido. Por exemplo, o raio, o vento. Quando você projeta um sistema, você leva em conta o custo dele. Com o custo dele, você reduz o fator de risco. Ou aumenta o fator de risco. Quanto maior o fator de risco, mais barato. Então, fica naquele percentual de 1% ou 2% da possibilidade de acontecer alguma coisa encadeada e leva, daí, então, a um apagão. E foi isso que mais ou menos aconteceu. Tentaram dar mil e uma explicações ali, que para mim não tinha nada a ver, a não ser simplesmente a causalidade de ter caído naquela faixa. Aconteceu uma série de acontecimentos, né, em cadeia que resultou no apagão. Professor Félix, nós, pelo nosso potencial fluvial, nós temos hoje no Brasil uma situação que é quase, é sistemática. Nós temos hidrelétricas, quando essas hidrelétricas têm pouco volume, nós vamos para as termoelétricas. O professor aqui, inclusive, deu o aspecto de, às vezes, de quando não temos termoelétricas o suficiente, temos que entrar em racionamento. É inteligente esse modelo ou nós deveremos estar buscando outras maneiras de se gerar energia além do hidrelétrico, que dá problema, pula para a termoelétrica? Além do termoelétrico, evidentemente, você deve usar outras fontes ainda, né? Quanto mais diversificada for, menor é a possibilidade de você ter o problema de todas elas serem exauridas numa mesma botada, né? Mas o Brasil, essencialmente, vamos dizer, 75%, depende do ano, hein, né? No ano passado era 76%, depois passou para 81% e agora está em 70%, mais ou menos, a dependência do Brasil da hidrelétrica, que varia de acordo com as centrais que entram ou saem de funcionamento. Então, o nosso sistema é essencialmente hidrelétrico, a base dele é hidrelétrica, né? E vai sobrando pequenas fontes, né? Como é o caso ainda, é pequena, né? Elas da eólica, solar menor ainda, né? No Brasil e outras possibilidades, né? Elas têm que ter a chance delas. Com o aumento do custo, viabiliza as alternativas, as formas alternativas de gerar energia. É a questão da dependência, né? É o grande potencial que a gente tem hidrelétrico. Então, realmente, é mais barato aproveitar esse potencial, mas na medida que a gente esgota os rios, em termos de capacidade, então, tem que partir para outras fontes. A fonte termoelétrica, ela é uma fonte segura, do ponto de vista de fornecimento de combustível. Mas tem o problema de custo, tem o problema de poluição, então a gente tem que buscar diversificar, principalmente agora, né? Com as fontes limpas, solar, eólica, mas o problema sempre é o custo. Então, na medida que o custo se torna atrativo, a gente começa a investir nesse tipo de coisa. Tentando entender um pouco essa questão do custo, é mais caro se investir em energia limpa, se investir em, não sei, em energia solar, em métodos, digamos, alternativos de produção de energia? É um problema de conversão que a gente tem, né? Por exemplo, a energia solar, ela é gerada em corrente contínua. E o nosso uso do sistema de distribuição é corrente alternada. Então, precisa ter uma conversão eletrônica, que é um custo extra, né? Não dá para ligar direto na rede convencional. O professor Farré, acho que pode explicar mesmo. A hidroelétrica é a mais barata porque no que tu construiu a central, não tem que fazer mais nada, praticamente. É mínimo, só manter ela funcionando. Enquanto que é do carvão, tem que estar continuamente extraindo o carvão, limpando as caldeiras, né? Evitando que vá para o meio ambiente, que é um horror, que vai para o meio ambiente aços sulfúrico. Para ser bem franco, que vai para o meio ambiente, né? É SiO2, né? Que é o que você lixe. Então, é o que você enxofre, né? É sulfuroso. Mais água, mais o ar. Forma aços sulfúrico, literalmente. Então, o gado come, a comida no chão, o capim, se intoxica, deixa de comer, acaba morrendo às vezes. Ou passa para o consumidor, né? Ou passa para o consumidor na carne, né? Que ele ingere mesmo assim, né? Então, quer dizer que é uma péssima ideia termoelétrica, eu acho que é, né? Mas, como não tem alternativa e precisa de energia, então ela é acionada. Não tem outra saída. Então, felizmente, agora, uma outra energia limpa, que é a eólica, né? O Brasil está aumentando rapidamente, né? Pena que a tecnologia não seja nacional, mas se fosse nacional, era melhor ainda, né? A fotovoltaica, eu desconfio que não vai ter muita chance ainda no Brasil, porque a fotovoltaica, ela está muito cara, baixo rendimento. O Brasil é um país quente, derruba ainda mais o rendimento da fotovoltaica. Se não descobrir uma outra tecnologia mais poderosa, acho que vai demorar ainda muito, e ainda ter que ir a fotovoltaica. O único, quer dizer, não posso dizer que seja o único, mas o principal comprador de energia fotovoltaica no Brasil é o governo, porque não está importando no custo. Agora, uma empresa particular vai pensar N vezes até chegar e botar o dinheiro ali. Criando o famoso e importante parênteses para o nosso espectador, o que é a energia fotovoltaica, professor? É uma energia que se baseia na conversão da luz, do sol, e energia elétrica. É uma célula, é uma célula de silício, que quando recebe energia, ela gera, recebe a fótons do sol, a luz. É o que as pessoas tradicionalmente chamam de energia solar, no caso. Isso. A grande vantagem é que nada se movimenta ali. O sol bate e sai energia elétrica. E quase todas as outras têm movimentação de alguma coisa. As turbinas, o ventilador, movimentação de fluido, N coisas que têm que se movimentar para poder gerar energia. E a fotovoltaica não tem nada disso. Ela é estática, absolutamente estática. Eu acho que ela vai ser a do futuro, tenho certeza. Mas do jeito que está até agora, principalmente no Brasil, ela vai ter muita dificuldade ainda. O professor tocou no ponto de quanto a mim entre público e privado, que eu acho importante, quando a gente vai falar de energia no Brasil. Hoje, quem tem praticamente, digo, na prática e não no júris, o monopólio na produção de energia é o governo, é o Estado. Mas a distribuição, quem faz o trato comercial dessa energia, acabam sendo consórcios privados, etc. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a ESSUL, enfim. Quem é o culpado por essa dita possibilidade, probabilidade de uma crise energética? E quem é melhor privatizar? É melhor para a produção energética no Brasil privatizar? Ou deve ser o Estado, o mantenedor e administrador da energia no Brasil? Não tem uma resposta 100% correta. Se a gente analisar no mundo, tem estruturas 100% estatais que funcionam, tem estruturas 100% estatais que não funcionam, e tem estruturas 100% privadas que funcionam e que não funcionam. O Brasil tentou, na década de 90 para 2000, privatizar 100% do setor elétrico, não conseguiu. Então, ficou uma parcela grande, principalmente da distribuição privatizada, e uma parcela menor da geração, mas não é 100% do governo. Tanto que o planejamento da expansão, quem faz é o governo junto com as distribuidoras, a quantidade de energia necessária vai para leilão. E o leilão é aberto, então podem participar entidades públicas ou privadas. Quem ganhar a concessão pelo menor preço da energia, tem o direito de produzir e vender. Então, o sistema geralmente tende a se estabilizar nesse misto. O direcionamento do governo em termos de quantidade, de alguns tipos de fonte, como o governo está fazendo agora leilões exclusivos de energia eólica ou de energia solar para estimular o mercado, para ver se baixam os preços. Mas a tendência é o capital privado também sempre estar junto. Eu sempre ouvi falar que a energia elétrica, por pior administrada que fosse, dava lucro. Estranhamente, no Brasil não dá. Olha, professor, por que será? Por que a energia elétrica no Brasil não dá lucro? É muito estranho isso. Não é rentável se administrar? Absolutamente rentável. A energia elétrica, depois que tu investiu inicialmente o capital, ela se mantém gerando energia e dinheiro. E no Brasil é tão difícil isso. Não entendo porquê. Acho que há muito fator externo, político talvez, ou de alguma forma usar o dinheiro das companhias para outras coisas. Então, é impossível que tenha prejuízo a energia elétrica, na minha opinião, pelo menos. Porque, enfim, é realmente o bem perfeito. É quase o oxigênio. É o que todos precisam e no Brasil não dá lucro. Então, depois dessa dica de mercado para você não investir na energia elétrica dada pelo professor Félix, Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Quebrando a Pauta. O que é o que é o que é o que é? Então, voltamos com o nosso Quebrando a Pauta sobre energia elétrica no Brasil, com o professor Maurício Perandil e o professor Félix Farré. Professores, no primeiro bloco a gente falava sobre a questão do público e do privado. Quando a energia é administrada pelo setor privado, vou falar um medo dos que são geralmente contra privatizações. Existe uma, digamos, um maior descaso com as questões ambientais quando se administra a energia? E hoje no Brasil, enfim, sendo o setor público o maior administrador da energia, ele está preocupado com as questões ambientais ao administrar a energia no Brasil? Sim, tem uma complicação tão grande. E o IBAMA praticamente inviabiliza muitas das possibilidades que você teria, com razão, talvez, de se gerar energia elétrica, né? Porque a primeira coisa é o meio ambiente, ou seja, o ar e a água. Se nós continuamos sujando isso aí, vai chegar o momento que não vai ter essa possibilidade de água nem ar, né? Então, é isso aí que está acontecendo no Brasil, né? Há uma despreocupação no setor privado, professor? O setor privado, ele se preocupa com o lucro, né? Então, enquanto não for motivado economicamente ou por regulamentação, né? Realmente ele não vai estar preocupado. Mas uma questão que eu levanto, por exemplo, são os sistemas isolados na Amazônia. Essa questão do IBAMA, por exemplo, não conceder licenças para linhas de transmissão. Para trazer energia gerada no centro do país para a região amazônica. Por causa, né? Desmatamento, digamos assim. Só que, como é que é gerada energia lá hoje? Com gerador diesel, né, professor Farré? Então, o pulmão do mundo sendo abastecido com óleo diesel. Então, o impacto ambiental disso é menor do que desmatar um trecho para construir uma linha de transmissão? Não, não é. Então, tem outros interesses por trás, né? Que não é exatamente o meio ambiente. Porque abastecer uma região amazônica de floresta com óleo diesel não é a melhor alternativa. Do que podar alguns quilômetros de mata com uma largura de 30 metros. O óleo diesel exige o transporte, o armazenamento, a produção. Quando ele queima, ele é sujo, né? Só tem porcaria no óleo diesel, para ser franco. A única coisa que ele tem sido vantajoso, talvez seja economicamente barato, né? Mas ele tem uma série de inconvenientes para o meio ambiente, para complicações, né? Quem é que leva o óleo diesel até o meio da floresta amazônica, né? Vai de avião, de navio? Sim. O como, né? E vamos ampliar um pouco mais os interesses. Por que se prefere usar o óleo diesel ao desmatar um trecho de mata, professor? Ah, aí são... Não tem uma explicação lógica para isso. São os concharros. São interesses econômicos envolvidos, porque a energia é mais barata, produzida, né? Das hidrelétricas, poderia ser levada via linha de transmissão, mas não há licença para isso. A probabilidade seria o investimento devulto que precisaria para uma linha de transmissão. Uma botada, né? Pá! Tem que pagar e botar a linha lá. Agora, a energia diesel, né? É aos pouquinhos. Então, todo mundo tem um pouquinho de dinheiro, né? E aos pouquinhos vai gastando mais, né? É, no final das contas, é mais caro. Professores, falando em economia e em gastos, nós temos tido um grande aumento na conta de luz. O consumidor brasileiro, principalmente o doméstico, no seu dia a dia, no seu lar, tem sentido que está gastando muito mais com a energia elétrica. E, na verdade, é um sentimento de razoável. Ele está gastando muito mais com a energia elétrica do que ele gastava, não sei, quatro anos atrás. O que está acontecendo? Por que nós estamos pagando mais pela energia elétrica, se nós somos um grande potencial energético, como eu vejo quando eu ligo a TV? O custo da energia elétrica é naturalmente crescente. A não ser que haja uma tecnologia nova, que se torne muito barato, as principais fontes, vamos pensar na hidrelétrica. Os rios mais próximos das cidades, o centro de carga, já foram usados. Então, agora a gente tem que afastar. E aí tem que construir uma linha de transmissão. Então, o custo marginal, que a gente chama, é sempre crescente. A próxima usina sempre vai ser mais cara, a não ser que surja uma tecnologia que aproxime a geração da carga e seja mais barata do que trazer essa energia das hidrelétricas mais distantes. Claro que, somado a isso, tem questões regulatórias, imposto, encargos do setor, que no Brasil são quase 50% da tarifa, que, por questões políticas, por questões estruturais, também cresceram bastante nos últimos anos. Uma coisa que eu acho fundamental é aumentar o custo da eletricidade e não baixar ele. Porque pode ver que aconteceu. Terminaram os apagões e que subiu o preço da energia. Ou seja, todo mundo pensa duas vezes antes de deixar a luz acesa a noite inteira. Não há energia mais barata do que chegar e plugar na tomada. Agora, se ele é muito cara, daí tu vai pensar um pouquinho. E com isso, resolveu o problema dos apagões. Se subisse ainda mais ainda, porque deixar todas as luzes acesas na cidade, não querendo criticar nada, mas é muito bonito esse, da Praça de Santa Maria Marinha, lá o Natal ali. Mas é um horror de energia que vai naquilo ali. E imagina no Brasil inteiro, quer dizer que numa época de crise e tudo, tem que pensar duas vezes nesse tipo de coisa. Talvez houvesse alternativas mais econômicas. O Brasil escapou de um novo racionamento de 2014 para 2015, justamente pelo aumento da energia. Então, o consumo retraiu, porque a gente passou por uma crise hídrica, principalmente no Nordeste. Pensa duas vezes antes de ligar uma condicionada. E aí, o pessoal, de 2013 para 2014, viu a conta subir e começou a economizar. E isso salvou o país de um racionamento. Olha só. O consumo retraiu agora, esse mês, mais de 6%. Isso é bom. Do ponto de vista elétrico, é bom. Então, a gente não precisa expandir com novas fontes, talvez poluentes, com novas fontes mais caras. Elétrico e meio ambiente também. Então, a entrada da lâmpada LED ajudou também. Então, a eficiência na iluminação mais econômica. A lâmpada LED, eu sempre brinco, eu tenho um problema muito grave com ela, porque vocês percebem que a questão da energia elétrica mudou a fotografia do mundo, né? Antes você chegava num ambiente, o ambiente era alaranjado, amarelado. Hoje, todos os ambientes são brancos. Eu sinto que eu estou num hospital constantemente. Eu ligo a luz da minha casa, putz, isso aqui não é minha casa, isso aqui é um consultório. É a questão do hábito. É, a questão do hábito. Eu, inclusive, eu tive que trocar ontem duas lâmpadas que queimou, né? O fiapinho queima e... E é uma sensação muito estranha de porcaria. A minha cozinha agora virou um consultório do ontológico. Mas a minha cozinha. Existem opções de mais amarela, mais azulada, mas o comércio geralmente a gente não encontra. Pelo menos aqui em Estamaria, todos são do tipo branco. São do tipo branco, né? Mas o LED pode ser feito em qualquer cor. Tanto que existem lâmpadas LED que trocam de cor. Você pode selecionar do vermelho ao branco, ao azul. A gente estava falando dessa coisa do cotidiano, né? Entramos agora mais no cotidiano. E tem uma questão meio pontual que eu queria questionar a vocês. Hoje o Brasil adota, em boa parte dos seus grandes bolsões populacionais, sul-sudeste e a capital federal Brasília, o horário de verão. Com o objetivo de racionamento de energia. Afinal, a pessoa... O dia vai ficar mais comprido, então a pessoa não vai ligar a luz de sua casa, não vai... É a sua abajur, etc. Tem funcionado o horário de verão no Brasil? Há necessidade de uma... A gente acaba de ouvir o apocalipse, né? Chegando aqui nos estúdios do programa. Há necessidade de uma ampliação desse horário? Uma revisitação? Uma revisão? Ou ele está cumprindo o seu papel adequadamente hoje no Brasil? Do ponto de vista de operação do setor elétrico, ele está adequado. Ele já foi revisado. E para a operação da geração é o ideal. Tanto que quem inventou o horário de verão foi o Franklin, se não me engano, para economizar a vela na época, lá nos Estados Unidos, uma crise energética, né? Então se adotou o horário de verão para economizar a vela. É mais ou menos isso que a gente faz com a energia elétrica. Não é tanto uma economia energética, mas é mais uma economia de potência de pico, horário de pico, na coincidência da iluminação com ainda os serviços que estão funcionando, principalmente no comércio. Então é deslocar esse consumo residencial do consumo comercial. É uma forma de gerencial o consumo, né? Então, tratando do ponto de vista do governo federal, que tipo de medidas vocês acham que devem ser adotadas mais pontualmente para resolver a questão energética no Brasil. O que pode ser feito hoje no Brasil? O que ainda pode ser feito hoje no Brasil? Eu vejo o que precisa ser feito, os leilões direcionados regionalmente. Porque a energia hoje, ela é leiloada e pode surgir um gerador em qualquer lugar do país. Pode vir um gerador lá no Acre para vender energia no Sul. Pode surgir um gerador aqui no Sul para... O espectador que está ouvindo a tua resposta deve achar que está tendo um tiroteio aqui no estúdio. Um vento lá. Tem alguém abrindo a porta muito violentamente aqui ou o próprio vento. Então, se o governo desse uma direcionada para onde está aumentando a carga, para juntar a geração próxima à carga, então a gente economizaria em linhas de transmissão, por exemplo. Tornaria mais eficiente o transporte da eletricidade. Isso é uma coisa que está sendo cogitada, mas ainda não saiu do papel. Eu tenho uma ideia que há anos eu venho falando sobre ela, que seria o linhão no Brasil. Um linhão que, digamos, fosse do Nordeste até aqui no Rio Grande do Sul, tal e cola uma estrada de rodagem. Quem quiser põe energia, quem quiser tira energia dali. Então, alguém que produza, por exemplo, energia fotovoltaica no Nordeste, aqui no Rio Grande do Sul a pessoa poderia optar. Eu quero consumir energia fotovoltaica. Alguém podia dizer, mas não tem no Rio Grande do Sul, mas teria lá no Nordeste. Então, seria comprado dele e quanto mais gente comprasse esse tipo de energia, mais baratearia o custo. Então, o preço se regularia de acordo com o consumidor. Aqui em Santa Maria, por exemplo, não tem opção a não ser a S-Sul. Não é que nem telefone e celular. Pode optar por N. Mas no Rio Grande do Sul, no Santa Maria, só tem uma. Não podia ser assim. Agora, se tivesse um linhão e a gente não estivesse satisfeito, por exemplo, com a energia que vem da S-Sul, poderia comprar da CE, da RBS, da qualquer outra companhia. Da RBS, não. RGE. E isso tornaria mais competitiva a produção e o consumo de energia. Então, um linhão desses, administrados, sei lá por quem, de preferência não o governo federal, qualquer um poderia botar o Tcherno. É mesmo uma aliança entre estados, na qual ele passasse. O que tem agora é uma interconexão generalizada entre toda a rede elétrica brasileira, mas cada um tem o seu feudo. Santa Maria, por exemplo, da AES. É bem servido, é tudo, mas poderia ter uma opção. Eu escolhi outra, por alguma razão qualquer aí, por gauchismo, por achar que eles são mais nacionais, ou sei lá, qualquer coisa. O consumidor residencial, o cativo, que a gente chama, cativo da distribuidora, da ASU, da RGL, não tem essa opção. Mas grandes consumidores industriais têm a capacidade de negociar a compra de energia de fontes incentivadas, como eólica ou solar. Mas a questão do transporte, realmente não existe essa escolha. Eu quero me conectar no fio de uma distribuidora ou de outra. Mas a compra da energia para grandes empresas pode ser feita direcionada. Está igual rodoviária, as estradas rodoviárias, né? É a mesma coisa. Entra municipal, entra estadual, sai municipal, sai estadual. A mesma coisa seria com a energia elétrica, né? Tem um conceito muito usado quando a gente vai conversar sobre energia, que é o de energia limpa e o de energia suja. Vocês podem caracterizar um pouco? Porque sempre me soa muito muito volátil o que realmente é cada uma das duas energias. O que é energia limpa e o que é energia suja? O ser humano está se autodestruindo, né? Nós estamos retirando sujeira debaixo da Terra, carvão, petróleo, urânio, etc., que serve para a geração da energia suja e lançando no ar, na água e na nossa mesa, a comida. Então, uma péssima ideia, qualquer energia vindo da Terra. Em compensação, a energia que vem do Sol, que seria a hidroelétrica, a eólica, a termo solar, a fotovoltaica, ela é absolutamente limpa porque vem de fora, é armazenada na Terra e tem aquelas ambíguas ainda, que de um jeito ela é suja, do outro jeito ela é limpa. A que seria, por exemplo, uma ambígua seria a célula combustível, que funciona só com hidrogênio e oxigênio, daí gera calor e eletricidade. Então, seria muito limpo. Mas daí já inventaram que tirar o hidrogênio tem que ser de carboidrato, que é o petróleo, o carvão. Então, tu já sujou, já não é uma boa ideia. Agora, se tu usar, por exemplo, o Sol para esquentar a água, sobreaquecer a água, 3 mil e poucos graus, 3 mil e 200 graus, daí tu separa o hidrogênio do oxigênio diretamente, gera energia e devolve como água para a natureza. Ou seja, esse é um processo limpo. Daí ela seria bem-vinda. A hidrelétrica, por exemplo, é uma energia limpa. Limpa, vem do Sol. Geralmente, se trata... Não se queima nada. Ela vem do Sol, porque o Sol bate na água, evapora, a nuvem transporta, chuva, forma o lago, gera energia. Ou seja, quem é o responsável é o Sol. Mas as outras energias são sujas, absolutamente sujas. Nós estamos tirando sujeira da Terra e lançando e botando fora. Não é? Bom, professores, acho que o nosso tempo encerrou-se. eu queria muito agradecer a presença do professor Maurício Perandil aqui no nosso programa, do professor Félix Farré aqui também no nosso programa. Vamos encerrando mais um Quebrando a Pauta. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau!